Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele, tô aqui para mais uma aula de Química 1. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 16, né, que fala sobre ligação covalente, tá? É importante que antes de vocês assistirem essa aula, vocês não deixem de assistir a aula referente ao módulo 15, que é onde a gente começa a falar, né, sobre esse assunto de ligações químicas, tá? Na nossa aula passada nós falamos sobre ligação iônica e metálica, né, e hoje a gente vai então terminar essas ligações, né, falando sobre a ligação covalente, tá? Então vamos lá? Bom gente, então vamos assistir essa apresentação que eu preparei aqui para vocês, né, Ela fala sobre as três ligações químicas, né, iônica, covalente e metálica, né, e as principais diferenças entre elas. Vamos lá! Então, antes da gente falar em si das ligações, vamos pensar por que que um átomo, ele precisa fazer uma ligação, né? Então, os átomos, eles necessitam, né, eles estão em busca da estabilidade, né, e essa estabilidade, ela ocorre de que forma? Né, a gente tem a chamada regra do quiteto, né, que ela fala o quê? E os átomos, eles tendem, né, a querer ficar, né, com oito elétrons na camada de valência, né, na sua camada mais externa, né, que é essa configuração dos gases nobres, né, que são os elementos da tabela periódica que são estáveis, não é mesmo? Então, com exceção do hélio, né, que é o primeiro gás nobre, todos os outros têm oito elétrons, o hélio só tem dois, tá? Os outros têm oito elétrons na última camada. Então, os átomos tendem a ficar com a configuração eletrônica do seu, do gás nobre mais próximo, tá? Então, por isso que recebe o nome de regra do quiteto. Agora, vamos falar mais especificamente sobre a ligação iônica, né, então, como ocorre uma ligação iônica, né? É uma transferência de elétrons, ou seja, tem um átomo doando elétron e tem outro recebendo, né? Essa ligação, ela, então, ela ocorre geralmente, né, quase sempre, entre um metal e um ametal, mas também tem casos de ocorrer entre metal e hidrogênio, né? Mas essa situação aqui ocorre com uma frequência menor. Temos aqui, olha, um exemplo do sódio com o flúor, tá? Então, o sódio é do grupo 1, tem um elétron na última camada. Então, a gente viu o seguinte, né, quem tem um elétron na última camada, é mais fácil pra ele perder um ou ganhar sete pra ficar com oito? Perder um, né? Por quê? Porque quando ele perde um elétron, né, a última camada dele, né, a mais externa, só tá com um elétron, mas a camada anterior tá com oito. Então, quando ele perde esse um elétron, a camada mais externa dele passa a ser a penúltima, né, que está com oito elétrons. Então, ele fica estável. Já o flúor é do grupo 17, então ele tem sete elétrons na última camada. Então, pra ele se estabilizar, basta ele ganhar um elétron, correto? Então, né, aqui tá sendo mostrado, né, o sódio transferindo um elétron pro flúor. O sódio, quando transferir, quando doar esse elétron, né, o que que vai acontecer? Ele tá se livrando de uma carga negativa, tá se livrando do elétron, então ele fica positivo. O flúor, em contrapartida, tá ganhando carga negativa, então quanto mais carga negativa um átomo ganha, mais negativo ele fica, tá? Aí, agora, mostrando aqui melhor, tem aqui o exemplo, olha, do NaCl, tá? Então, vamos observar o sódio, né, como eu falei, do grupo 1. Então, ele tem um elétron, tá vendo, na última camada. E o Cl é do grupo 17, então ele vai ter sete elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse átomo, pra se estabilizar, só precisa de um elétron. Esse átomo aqui, em contrapartida, quando ele der esse elétron pro cloro, o que que vai acontecer? A última, a camada mais externa dele, olha, vai passar a ser essa daqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, ok? Então, dessa forma, aqui, ó, ele doa o elétron, então, dessa forma, os dois vão ficar com 8 elétrons na última camada, então, os dois vão ficar estáveis. O sódio vai perder um elétron, vai ficar positivo, o cloro vai ganhar um elétron, vai ficar negativo, tá? Essa figura aqui, também, ela ilustra o retículo cristalino, né, que eu falei, que a ligação iônica, né, os átomos, né, eles são arrumados, né, nessa forma aqui, chamado retículo cristalino, tá? Agora, a gente vai falar sobre a, como é que a gente determina o caráter de uma ligação. Então, a gente já viu, né, a questão da, é, do, da iônica, né, geralmente, entre um metal e um ametal, né, aliás, na maioria das vezes, e, em alguns casos, o metal com o hidrogênio, né? A gente também tem uma outra forma de diferenciar, né, de saber qual vai ser a ligação, né, que aquele, que aqueles átomos vão fazer, através da diferença de eletronegatividade, né, que eu também já cheguei a comentar, né, sobre a ligação iônica, né, na nossa última aula. Então, né, quando essa diferença de eletronegatividade, né, entre os átomos for maior ou igual a 1,7, a gente diz que essa ligação é iônica, quando ela for menor que 1,7, a ligação que vai ocorrer vai ser uma ligação covalente. Por exemplo, aqui, olha, se eu pegar o HCl, eu vou, olha a diferença do hidrogênio, a diferença não, a eletronegatividade do hidrogênio, aí eu vou ver lá, que é 2,1. Depois eu olho a eletronegatividade do cloro, que eu vou ver que é 3. Faço o maior menos o menor, 0,9, né, esse valor é abaixo de 1,7, então essa ligação é covalente. Já aqui, o Na com Cl, Cl, né, eletronegatividade 3, sendo que o sódio, a eletronegatividade é 0,9, então essa diferença, 3 menos 0,9, 2,1, ok? Então, esse valor aqui está acima de 1,7, então se ele está acima de 1,7, essa ligação vai ser iônica, tá? Então, seguindo, agora a gente vai falar especificamente da ligação covalente, tá? Então, enquanto a iônica ocorria transferência de elétrons, ou seja, o elétron saía de um átomo, né, e passava a pertencer ao outro, né, a ligação covalente vai ocorrer um compartilhamento, ou seja, eles usufruem, né, eles utilizam aquele elétron, né, de forma simultânea, tá? É meu, mas eu te empresto, você me empresta o seu, e a gente usa os dois ao mesmo tempo, tá? Meio que assim. Então, a gente vai ter, né, sempre um par de elétrons compartilhados, então eu tenho um elétron, né, um átomo tem um elétron, outro átomo também tem um elétron, então eles compartilham, né, então eu te empresto o meu, você me empresta o seu, e a gente, ao invés de ter só aquele, a gente passa a ter mais um, né, porque a gente tá usando o do outro, tá? A gente vai ver até melhor depois no papel, eu vou mostrar pra vocês também, né, mas essa apresentação já serve pra gente introduzir o assunto e pra vocês já verem os pontos principais, tá? A gente, a ligação covalente vai ocorrer geralmente entre a metais, né, e também, ou também pode ocorrer entre hidrogênio com a metal, ou também entre dois hidrogênios, tá? A molécula H2, esses átomos de hidrogênio, eles se ligam por meio de uma ligação covalente, tá? Seguindo aqui, temos aqui, olha, esse oxigênio, aqui a gente tem uma molécula de H2, H2, né, o oxigênio é do grupo 16, se ele é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Lembrando, essa aqui é a representação, né, a fórmula de Lewis, né, quando a gente mostra os elétrons, né, ou também chamada fórmula eletrônica. Então, se esse átomo tem 6 elétrons na última camada, para ele se estabilizar, ele precisa de 2. Então, o que esse átomo vai fazer? Ele vai fazer duas ligações covalentes, né, para poder se estabilizar. A mesma coisa esse daqui, tem 6, então vai compartilhar 2. Então, ó, ele tinha, então, ó, esses aqui pertencem a ele, mas, ó, está emprestando para esse daqui. A mesma coisa esse oxigênio aqui. Esses aqui são dele, mas ele está, ele está pegando emprestado desse oxigênio aqui, tá? Então, esses elétrons aqui, eles são usados, digamos assim, ao mesmo tempo, tá? Esse quadrinho aqui é para mostrar, né, as principais diferenças, né, das propriedades de cada ligação, tá? Então, a gente fala aqui sobre a ligação iônica, a ligação covalente, né, que é a molecular, e a ligação metálica, tá? As substâncias, tá? A ligação é covalente, mas geralmente a gente chama, né, o composto formado pela ligação covalente de molecular, tá? Então, a ligação iônica, né, geralmente vai ocorrer entre um metal e um ametal, mas também pode ocorrer entre hidrogênio e um metal, né? A molecular, geralmente, vai ocorrer entre dois ametais, mas também pode ser entre hidrogênio e ametal, hidrogênio e hidrogênio. E a ligação metálica entre metais. O ponto de fusão e ebulição, né, da ligação iônica e da ligação metálica, geralmente são pontos altos, né? Por quê? Porque são ligações mais fortes, né? A gente viu na semana passada, né, a questão tanto do, desse retículo cristalino, né, quanto também do modelo de mar de elétrons, né, que a gente vai falar de novo dele daqui a pouco. Então, a gente tem a questão do polo positivo com polo negativo, né, tração eletrostática, né, Então, faz com que essas ligações sejam mais fortes. Então, para você conseguir romper, você precisa de uma temperatura muito alta, uma energia alta. Então, os pontos de fusão e ebulição deles são altos, tá? A substância molecular, né, formada por ligação covalente, já são pontos de fusão e ebulição mais baixos porque são ligações mais fracas, tá? Como que a gente encontra, né, essas substâncias na temperatura ambiente, né? Então, a gente tem a ligação iônica, a maioria das vezes vai ser encontrada no estado sólido. As substâncias moleculares podem ser encontradas em qualquer um dos três estados físicos e a substância metálica também vai ser encontrada, na maioria das vezes, no estado sólido, tá? Agora, com relação à condução de corrente elétrica, né, a gente tem no estado sólido e no estado líquido. No estado sólido, só a substância metálica conduz, tá? Já no estado líquido, além da substância metálica, a iônica também conduz, como a gente viu na última aula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ligação metálica. Então, como eu já falei, né, essa ligação, a gente tem aqui, né, os cátios, né, e os elétrons, eles conseguem se desprender, então eles conseguem, né, se movimentar aqui livremente, formando, né, esse modelo que a gente, que ficou conhecido como o mar de elétrons, né, e essa ligação vai ocorrer entre metais, ok? Agora, a gente vai assistir um vídeo do canal do professor Marcelo Polakini, tá? Bem interessante, vamos dar uma olhadinha. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre condução de corrente elétrica. Eu preparei uma experiência super legal para vocês. Me acompanha aqui na lousa. Eletrólitos, substâncias que conduzem corrente elétrica. Não, eletrólitos não conduzem corrente. Este aparelho é o que eu vou usar nas experiências. Só para você entender, corrente alternada, que é a corrente que tem aí na nossa tomada, tem uma lâmpada acoplada a uma caixinha, e essa caixinha tem aqui dois fiozinhos presos a ela. São os nossos eletrodos. O que nós vamos fazer hoje? Jogar substâncias nessa região aqui dentro de um becker e verificar se a lâmpada vai acender ou não. Para acender, duas condições têm que ser satisfeitas. Acompanha comigo. Substâncias que apresentam cargas elétricas. Primeira condição. A molécula, a substância, tem que ter carga elétrica. Mas essas cargas elétricas têm que ter mobilidade. Ou seja, tem cargas elétricas e tem mobilidade, satisfaz as duas condições, vai acender a nossa lâmpada porque o circuito vai estar fechado. Fiz um resuminho para vocês, olha que legal. Metais sólidos e líquidos, ou seja, derretidos, vão conduzir corrente. Grafite na forma sólida. Grafite é um composto covalente, né? Vai conduzir aqui. Compostos iônicos. Metal mais ametal. Compostos iônicos derretidos, fundidos ou em somo só aquosa, vão conduzir também. E os ácidos em solução. E uma dicasinha para o seu vestibular, para o seu Enem. A força do ácido vai determinar a intensidade do brilho da nossa lâmpada, beleza? Vamos lá então? Vamos fazer aqui a experiência? Vou começar a experiência, opa, com segurança, colocando o meu óculos de segurança. Eu tenho aqui, meus amigos e minhas amigas, sal de cozinha. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é composto iônico. Vamos fazer o teste? Vou pegar aqui o meu aparelho, vou colocar direto no sal. Não acendeu. As cargas elétricas existem, mas falta a mobilidade. Vou pegar água e vou jogar. Presta atenção na lâmpada. Olha que legal o brilho da lâmpada agora. Percebe? Então, o composto iônico que eu tenho aqui, o cloreto de sódio, está na forma aquosa, dissolvido em solução. Faz a lâmpada acender e forte, né? Beleza? Vamos fazer mais um teste? Eu tenho aqui agora outro béquia com açúcar, ok? Açúcar é composto molecular. Ih, não acendeu. Vamos testar? Vou colocar água também. Olha, lâmpada. E nada da nossa lâmpada acender, porque os compostos moleculares não vão permitir a passagem de corrente, a não ser que seja ácido. Dos moleculares, só os ácidos permitem. Então, aqui o açúcar também não funcionou. Nesse frasco aqui, eu tenho álcool. O álcool de casa que a gente tem aí, tranquilo, né? Vou colocar aqui no álcool. Álcool também não vai conduzir corrente elétrica. Com água ou sem água, não adianta. Composto molecular não conduz. A não ser que seja um ácido, ok? Aqui. Vamos fazer o nosso outro teste. Vinagre. Vinagre é ácido. Ácido forte ou ácido fraco? Vamos ver se você lembra de aulas aí. Isso é fraco. Vou colocar ele aqui. E se você reparar, olha o brilho da lâmpada. O brilho é de baixa intensidade, porque o ácido é fraco. Ácido fraco, brilho fraco, ok? Beleza. Então, dos compostos moleculares, só os ácidos é que vão conduzir em solução. Vamos verificar agora como é que vai funcionar o grafite. O grafite é um composto covalente, mas ele vai conduzir a corrente elétrica. Então, vou colocar o grafite aqui. Olha que legal, galera. Olha aqui. A lâmpada acendeu intensamente, porque tem muita corrente fluindo pelo sistema. E eu percebo que o grafite aqui está entrando em combustão. Eu estou, na verdade, queimando o grafite aqui nos meus eletrodos. Isso já apareceu em questão da Unicamp, para você montar a equação de combustão de um pedaço de grafite. Bacana, né? Vou tirar o grafite agora do meu aparelho aqui. Beleza, já caiu direitinho. Vou fazer o último teste da nossa aula. Um pedaço de metal. Isso aqui é papel alumínio que a gente tem em casa. Vou colocar sobre a mesa aqui e vou pôr o aparelho. Vamos ver o que acontece? Será que vai acender a lâmpada? Opa! E como ela acende? Porque metal, na forma sólida e na forma líquida, vai conduzir corrente elétrica também. E o brilho é intenso, porque tem muita corrente fluindo por esse sistema. Beleza? É isso, meus amigos. Dê uma estudada nessa parte de condução de corrente elétrica. Já tem um resuminho para você das substâncias que fazem essa condução acontecer? Isso cai bastante no vestibular. Agradeço a participação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Então, eu preparei aqui um resuminho para explicar um pouquinho melhor sobre a ligação covalente. Então, como já foi falado, é uma ligação onde vai ocorrer compartilhamento de elétron, diferente da ligação iônica em que ocorre transferência. No modelo da ligação covalente, as moléculas vão se mover livremente. Dessa forma, isso vai auxiliar na força da ligação, que como a gente viu, é uma ligação mais fraca se comparar das outras. Tanto é que ela tem um ponto de fusão de ebulição menor. Ela vai ocorrer entre a metais, entre um hidrogênio e a metal, ou entre dois hidrogênios. O ΔE, ou seja, a diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem a ligação, vai ser menor que 1,7. E eu montei aqui também, olha, um quadrinho para auxiliar quando a gente tiver que montar as ligações. Então, quem for do grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, para atingir o octeto, vai precisar fazer 4 ligações, para chegar a 8. Quem for do grupo 15, vai ter 5 elétrons na camada de valência. E para completar o octeto, vai precisar fazer 3 ligações. Quem for do grupo 16, vai ter 6 elétrons e precisar fazer 2 ligações. E quem for do grupo 17, vai ter 7 elétrons na última camada e precisar fazer apenas 1 ligação para completar esses 8 elétrons na última camada, seguindo o octeto. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ligação covalente. A gente pode ter a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Vai depender da diferença de eletronegatividade que existir entre os elementos que estão formando a ligação. Se essa diferença de eletronegatividade for igual a zero, a gente diz que a ligação vai ser covalente polar. Quando essa diferença de eletronegatividade der um número maior que zero e menor que 1,7, a gente diz que essa ligação é uma ligação covalente polar. Aí eu peguei aqui, no primeiro exemplo, letra A, a molécula H2, está vendo? Então, eu tenho aqui, olha, o meu hidrogênio com a eletronegatividade 2,1, ok? Então, se eu tenho uma molécula de H2, eu tenho dois hidrogênios, correto? Então, quando eu fizer o meu ΔE, vai ser 2,1 menos 2,1, né? Ou seja, quando a gente tiver moléculas que são substâncias simples, né? Ou seja, formadas por um único elemento, a diferença de eletronegatividade vai dar zero, né? Então, essa ligação feita entre esses átomos vai ser uma ligação covalente apolar, né? Então, esse aqui, primeiro, é covalente apolar, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, na letra B. Na letra B, eu coloquei a molécula do HCl, tá vendo? Então, agora, o meu ΔE é o H2,1, né? Como a gente viu, opa, como a gente viu aqui. E o HCl, tá aqui, ó, eletronegatividade 3, tá vendo? Então, agora, o meu ΔE vai ser 3 menos 2,1, resultando em 0,9. Então, essa aqui, essa minha ligação vai ser uma ligação covalente polar, tá? Pra ficar claro, gente, que isso aqui eu tô falando com relação à ligação, tá? Não é com relação à molécula, é com relação à ligação. A gente vai ver depois, semana, nas próximas aulas, né? A gente vai ver, a gente vai aprender a ver a polaridade da molécula como um todo. Por enquanto, a gente tá vendo só a da ligação, tá bom? Bom, vamos agora fazer uns exercícios, né, que eu vou propor aqui, né, pra gente entender melhor essa parte da matéria. Fala assim, ó, faça a fórmula estrutural eletrônica e estrutural das seguintes moléculas. Letra A, HCl. Então, gente, como será que vai ser a fórmula, é, a fórmula dessa, como será que vai ser a ligação, né, dessa molécula aqui, né, do ácido clorídrico? Então, a gente vai ter, né, um hidrogênio ligado a um cloro, ok? Então, é importante que vocês tenham uma tabela, né, disponível, né, visualizem, fiquem com uma tabela em mãos, ou, enfim, no computador, pra vocês poderem tá, tá observando, né, e acompanhando junto comigo o que eu tô fazendo, tá, na apostila de vocês, né, enfim. Então, olha só, o hidrogênio. O hidrogênio tá aqui, olha, no grupo 1, tá vendo? Ele tem número atômico 1, ou seja, ele tem um próton e ele tem um elétron, tá? Então, eu vou botar aqui, olha, o hidrogênio. Esse é o único elétron que ele tem. O cloro, por sua vez, é do grupo, aqui, olha, cloro do grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O que que vai acontecer aqui, gente? O cloro, pra se estabilizar, ele só precisa de um elétron, né? Se ele tem 7, ele vai ficar com 1. E o hidrogênio? O hidrogênio é uma das exceções, né, de elementos que não se estabilizam com 8 elétrons, né? O que que acontece? Os elementos, né, tendem a adquirir a configuração eletrônica do seu gás nobre mais próximo. E o gás nobre que tá mais próximo do hidrogênio, que tem número atômico 1, é o hélio, que tem número atômico 2, tá vendo? Ou seja, se ele tem número atômico 2, ele tem 2 prótons e tem 2 elétrons. Então, né, o hélio, como eu falei, é o gás nobre, é o único gás nobre, né, que não tem 8 elétrons na sua última camada. Então, ele vai se estabilizar só com, ele se estabiliza, né, só com 2 elétrons, tá? Então, se o hélio é o gás nobre mais próximo do hidrogênio, né, mais próximo que eu digo, né, número atômico 1, 2, né, e assim vai, né, já que a gente já viu que a tabela periódica, ela é feita nessa sequência aqui de número atômico. Então, o que que vai acontecer? Então, o hidrogênio, ele só se estabiliza com 2 elétrons. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Eles vão compartilhar esse par... Opa, voltou o foco. Eles vão compartilhar aqui, ó, esse par de elétrons, tá vendo? Então, o hidrogênio tinha 1, compartilhou 1, ficou com 2, se estabilizou, ok. O cloro tinha 7, compartilhou 1, ficou com 8, ok também. E assim tá todo mundo estável, tá? Essa fórmula é a fórmula, né, que aparecem os elétrons. Então, essa é a fórmula eletrônica ou de Lewis, tá? L-E-E-W-I-S. E a gente tem a fórmula estrutural. Como é que é a fórmula estrutural? Que a gente, a fórmula estrutural, a gente não coloca os elétrons, né? E a ligação a gente representa por um tracinho. Então, essa é a fórmula estrutural. E essa aqui, que só mostra os elementos, enfim, e a quantidade que vai ter de cada um, é a fórmula molecular, tá? Então, a gente pode ter esses três tipos aqui de fórmula, ok? Letra B agora. Molécula N2. N, vamos dar uma olhadinha. Tá aqui, ó, grupo 15. Então, ele vai ter cinco elétrons na última camada, né? Então, vamos lá. Nitrogênio. E outro nitrogênio. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? E aí? Se ele tem cinco elétrons, para ele se estabilizar, ele precisa de mais três, né? Ou seja, então, eles vão compartilhar três elétrons. Ou seja, vão fazer três ligações, tá? Então, essa é a fórmula molecular. Essa é a fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural vai ser como? N, três tracinhos, e N. Ok? Beleza. Bom, agora a letra C, molécula de CO2, né? Quando a gente só tem dois átomos, né? O átomo que tiver menor quantidade, ele vai ficar no meio, né? E como a gente tem dois oxigênios, vai ficar um de cada lado. Ok? Então, a gente sabe que vai ficar um negócio assim, né? Oxigênio, carbono, oxigênio. Ok? Agora, vamos ver o grupo de cada um. Ó. O oxigênio está aqui, grupo 16. Então, vai ter seis elétrons na última camada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Mesma coisa, o outro oxigênio. Tá? Agora, o carbono. O carbono está aqui, ó. Grupo 14. Então, ele vai ter quatro elétrons na última camada. Um, dois, três, quatro. Ok? Então, gente. Como é que eles vão se estabilizar? O oxigênio tem seis, precisa de mais dois. Pronto. Mesma coisa, esse oxigênio. E o carbono? O carbono tinha quatro elétrons, então vai precisar de mais quatro. Um, dois, três, quatro. Com mais os quatro que ele tinha, oito. Então, todo mundo se estabilizou. Ok? Então, essa é a fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural vai ser O, dois tracinhos, C, dois tracinhos, O. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da chamada ligação covalente e coordenada. Bom, como funciona essa ligação? Vamos observar aqui, né? Aqui a gente tem a molécula do trióxido de enxofre, SO3. Se vocês observarem aqui, ó. Vou pegar a tabela. A gente tem, olha, o enxofre e o oxigênio, ambos no grupo 16, ou seja, ambos precisam de três elétrons, dois elétrons, né, para se estabilizar. Ele já tem seis, então, para eles atingirem o octeto, só faltam dois, correto? Então, o que que acontece? Deixa eu botar aqui os elétrons deles. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, tá aqui. Vou botar do enxofre também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, gente, o que que a gente vai observar aqui, né? O, esse enxofre, ele tá, tá com seus seis elétrons e o oxigênio com dois, com seus seis elétrons também. Então, eles precisam só compartilhar dois elétrons, né? Dessa forma, os dois já vão atingir a estabilidade, correto? Sendo que ainda tem esses dois oxigênios aqui, ó, esperando que não estão estáveis, eles só estão com seus seis elétrons na camada de valência. Então, no que consiste essa nossa ligação covalente e coordenada? É quando um elemento, mesmo já estando estável, né? Já tendo adquirido a estabilidade, mesmo assim, o que que ele compartilha? Um par de elétrons seu, né? Com o outro átomo que ainda não tá estável, né? Então, aqui o oxigênio não tá, ele já tá. Ele fala, ah, tá, tudo bem. Eu te empresto aqui, ó, a gente usa esses meus dois elétrons aqui, tá? Então, ó, esse enxofre, ele compartilha esse par de elétrons com esse oxigênio. Esse aqui também tá faltando, ó, também vai compartilhar, tão vendo? Então, dessa forma, todo mundo tá estável. Então, essa é a ligação covalente e coordenada, né? Quando um dos elementos, ele, apesar dele já tá estabilizado, ele ainda assim faz uma ligação, né? Faz, compartilha um par de elétrons com outro que ainda precisa se estabilizar, ok? Bom, e a fórmula estrutural desse, dessa, desse composto? Como é que a gente demonstra isso? Então, ó, S, L aqui, as duas ligações covalentes, O. Ó, e o que que acontece? Antigamente, se representava essa ligação covalente e coordenada por uma setinha, tá? Mas isso já caiu em desuso. E agora, né, como a gente tá compartilhando um par de elétrons, a gente utiliza uma ligação simples normal, ok? Então, fica desse jeito aqui. Ficou claro, gente? Então, vamos ver agora, né, como é que a gente faz pra montar, né, a fórmula de um oxiácido, né? Ou seja, de um ácido que tem oxigênio. Ele vai ter essa cara aqui, né? H, um elemento X qualquer, e o oxigênio. Por exemplo, o H2SO4, né, como é que a gente vai fazer pra montar ele, olha? O S vai ser o nosso elemento central. E com os hidrogênios que tiverem, a gente vai colocar eles ligados aos oxigênios, tá? No caso aqui, eu só tenho dois hidrogênios e eu tenho quatro oxigênios. Então, eu só vou ligar, vou colocar dois hidrogênios com oxigênio, tá? Então, aqui, ó, vou ter um O e um H, um OH aqui, tá? E os outros oxigênios, os outros dois que sobraram, vão ficar aqui sozinhos, tá? Então, vamos arrumar agora os elétrons. O S, como a gente viu, ele é do grupo 16, então vai ter seis elétrons na última camada, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O oxigênio também tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O hidrogênio tem um. Esse aqui também com seis. Esses aqui também com seis elétrons, tá vendo? E o que vai acontecer aqui, gente? Então, olha, o hidrogênio, lembra, ele só precisa de... Tem um elétron, ele só precisa de mais um para se estabilizar. Então, ele vai compartilhar com esse oxigênio aqui, ó. A mesma coisa desse lado, compartilhou. O oxigênio tem seis, já tá compartilhando um, sete, só precisa de mais um, oito. A mesma coisa desse lado aqui, compartilhou, ok? O S tinha seis, tá compartilhando dois, já está estável com oito elétrons. Mas o que que acontece? Esses outros dois oxigênios aqui, olha, não estão estáveis. Então, o que que vai ser necessário fazer? A ligação, né, covalente coordenada que a gente falou agora. Então, ó, o S aqui, ó, não tem dois pares de elétrons sobrando? Então, ele vai compartilhar um par com um oxigênio e outro par com esse outro oxigênio aqui, tá? E como é que vai ficar a fórmula estrutural? H, O, S, O, H. Aqui, né, a ligação covalente coordenada, a gente vai representar só por uma ligação simples, e aqui outra, ok? Mais um tópico aqui pra gente complementar com relação às ligações, né? Vocês observaram, né, que tem vezes, tiveram vezes que a gente colocou, né, entre os átomos, por exemplo, aqui, né, só um tracinho, né, dividindo, né? Ou seja, uma ligação simples. Vocês viram também, quando a gente colocou, olha, duas ligações, né, ou seja, três tracinhos, tá vendo? Então, quando a gente tem, né, as duas ligações, né, os dois tracinhos, a gente chama de ligação dupla, e quando a gente tiver os três tracinhos, a gente vai chamar de ligação tripla, ok? Também temos as chamadas ligações, né, a ligação sigma e a ligação pi. Bom, quando a gente tem cada uma delas, a ligação sigma é a primeira ligação, né, que um átomo, que um elemento faz. Então, quando ele só faz, né, uma ligação simples, essa ligação, obrigatoriamente, vai ser uma ligação sigma, correto? Agora, quando esse elemento fizer uma ligação dupla, quando ele fizer uma ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra, necessariamente, vai ser pi, tá? E quando a gente tiver uma ligação tripla? Quando a gente tiver uma ligação tripla, uma vai ser sigma e as outras duas serão pi, tá? Certinho? Então, se a gente pegar, por exemplo, esses exemplos aqui, ó, que a gente fez, a gente vai ter o quê? Né? Uma ligação sigma essa daqui, né, e uma pi, outra pi. Então, vai ser uma sigma e duas pis. Aqui, por exemplo, a gente vai ter sigma aqui, sigma aqui, pi aqui, pi aqui, né? Então, vão ser duas sigmas e duas ligações pi. Se a gente pegar, olha, por exemplo, o SO3, olha, que a gente fez, vai ser o quê? Sigma, 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 sigma e uma pi. Ficou claro, gente? Tranquilo? Então, galera, com isso, a gente conclui, né, esse assunto, né, de ligações químicas, né? Espero que tenha ficado tudo bem explicado, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Fiquem bem, permaneçam em casa e até a próxima, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!